Os heróis das Forças de Defesa e Segurança de Governador Valadares foram condecorados durante a solenidade realizada neste domingo na Igreja Universal, na região central de Governador Valadares. Homens e mulheres que arriscam a vida para proteger a sociedade e manter a ordem foram agraciados com o diploma. A homenagem foi uma iniciativa do Programa Social UFP Universal, nas Forças Policiais, para celebrar o Dia do Soldado. A UFP é um programa social que nasceu em 2004, foi ampliado e desde 2018 presta assistência e busca a valorização humana dos agentes de segurança em todos os estados do país por meio de ações, atendimentos e palestras sobre temas como depressão, ética, corrupção e estrutura familiar. A solenidade reuniu capelães e autoridades das Forças de Segurança Pública no Dia dos Soldados, Policiais e Guardas. Também tem um texto aí, no Dia dos Soldados, Policiais e Guardas também foram homenageados em uma reunião presidida pelo pastor Jackson Robson, como a gente viu na imagem, é ele que acabou de orar por nós aqui também. Parabéns a todos os idealizadores por essa brilhante homenagem, justíssima, justíssima.